Música Amém? E ele diz que ele quer de você essa noite E a oração que eu faço a Deus é assim Senhor, o Senhor me conhece Eu estou todo daquele jeito ainda, mas Me ajuda Senhor, porque não está fácil para mim As coisas não acontecem, as vezes Senhor Eu fico entristecido E assim eu vou conversando com ele De uma forma amigável Como eu disse para vocês, ele é meu amigo Eu tenho que me expressar com ele De dentro para fora Amém? Então ore a Deus, agradeça o nome dele Se alegre na presença dele Porque só ele é capaz de nos dar um bom ânimo Um ânimo novo, amém? Glória a Deus Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Agradecer esse nome poderoso Esse pão Que nos dá a vida Todos os dias Amém? Glória a Deus Onde eu for a tua bênção Perseguirá Onde eu colocar as minhas mãos Eu esperará A minha entrada, a minha charinha E o que tá será Jovem dia é uma promessa Prosperarei Prosperarei Transbordarei Os meus pedreiros Faltamente Se encherão A minha casa Terá sempre A provisão O meu conselho A falta de meus pés E eu subirei Sobre minha alma A promessa Prosperarei Transbordarei Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás Eu tô roubado Sou abençoado E é E tudo que eu faço Sou abençoado E é O meu corpo A tensão Me seguirá O que eu colocar Nas minhas mãos Prosperará E entrará A minha salivar E o que tá será Sobre minha alma A promessa Prosperarei Transbordarei Os meus pedreiros Faltamente Se encherão Minha casa Terá sempre A provisão Então abre o seu coração Abre sua mente Deixa o Espírito Santo Falar com você Nessa noite Ele chegou aqui Nesse lugar Ele está aqui Nesse lugar Na casa do Pai Se você Chegou aqui Com uma interrogação Bem grande Hoje Você vai sair daqui Com a resposta No seu coração Amém Sabe por quê? Porque Ele te ama Porque Ele te escolheu Ele não te rejeitou Ele te amou Com amor eterno Amém E a palavra Que o Espírito Santo De Deus Quer falar Com a amada igreja Do Senhor É essa Vamos todos repetir Sinta-se amado E aceito Mais uma vez Todos uníssem Sinta-se amado E aceito Como vocês podem ver Na imagem Aí no seu lugar Não precisa você Responder pra mim Mas você imagina O que está acontecendo Neste momento Essa mãe Né? Então a gente Você aí na sua mente Não precisa responder pra mim Você vai imaginar Na sua mente Com esse tema Essa mãe E aquele filhinho Que lá atrás Que eu disse Que até parece Com o Zaqueu Né? Pra dizer Que é o que Que está fazendo aí Então imagine Irmãos Aí na sua mente Fica imaginando O que que essa imagem Ela quer falar com você Nessa noite Amém? Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dá-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual Ao seu redor Tudo se faz No seu olhar O universo Se formou No seu falar